Existe religiosos correndo atrás de dinheiro Vendendo teço, água benta, medalha, fita e cruzeiro Tentando em rica em nome do filho do carpinteiro O homem é o mundo inteiro, mostrou o seu alcorão Moisés mostrou a Torá, toda a sua nação Mas nosso porto seguro é o Padre Cícero Romão A terra da oração possuiu antigamente O Padre Cícero convida, hoje temos unicamente A sua estátua no horto e a fé na alma da gente Em Lutero certamente a Alemanha acredita E das prédicas de João Calvino a Suíça necessita E Tereza em Calcutá fez uma obra bonita Tem gente que acredita que santo é mais de um milhão Mas eu já tenho pensado que isto é só ilusão Santo só existe um, o autor da criação Cristo na religião foi um líder mundial Desceu a terra e voltou ao mundo espiritual E será nosso advogado no julgamento final A vida espiritual é tão divina de um tanto Lá no céu existe três, todos três em um só canto Porque são os três em um, Pai, Filho e Espírito Santo Paulo se tornou um santo pelo arrependimento Pedro no cristianismo foi um líder de talento Tudo isso a gente encontra lendo o Novo Testamento Não se vence sem talento Ninguém ganha sem lutar Ninguém enfrenta as alturas sem ter asas pra voar É melhor não prometer se ver que não pode dar Mano a tarde que deu azar porque foi excomungada Pelo clero e depois foi numa fogueira queimada Depois pelo mesmo clero ela foi canonizada A lua vem prateada, o sol é da cor de ouro A ausência é um tormento, o sentimento é um choro A humildade é um bem e o caráter é um tesouro Desde o bezerro de ouro que a polêmica continua O católico adora Deus, o índio, o sol e a lua Que religião e cara cada um possui a sua A humildade é um tesouro